Salve galera! Este vídeo é continuação sobre a árvore de defesa, onde eu estava explicando ali sobre profissionalidade e a árvore especificamente de defesa. Eu tive que cortar o vídeo porque já estava batendo mais de 15 minutos, estava próximo disso. Então esse vídeo é continuação onde eu vou explicar a partir da resistência dando um físico, beleza? Então eu sou o Arat28 e bem-vindos ao canal AratGame! Galera, só mais uma observação aqui, tá? Muitos ainda estão fazendo perguntas, Arat, mas afinal você explicou lá sobre proficiência, então quer dizer que a proficiência A ou proficiência B é melhor e tal. Gente, por favor, assista esses vídeos, tá? De preferência quando você estiver tranquilo, sem barulho por perto, para você entender o que eu estou passando aqui. Eu estou explicando a árvore de proficiência ponto a ponto, como que essas proficiências funcionam, em quais situações que elas estão ativas, ou se elas estão habilitadas aí na sua árvore de proficiência e de uma certa forma em stand-by, ou seja, em espera aí ou em modo ocioso, tá? Que só vai funcionar em algumas situações específicas, tá? Então, eu não estou aqui sugerindo para você ativar todos os pontos onde eu estou explicando, tá? E lógico que eu estou sempre explicando para vocês de uma forma que vocês podem aí, por livre e espontânea vontade, ter a sua interpretação e por cima disso aí, definir se vale ou não a pena desbloquear essa proficiência aí para vocês, tá bom? Então, continuando aqui a partir da resistência a dano físico, a proposta desta resistência a dano físico é bem interessante, mas é lógico que não é uma resistência tão drástica ou vai resolver muita coisa, não, tá? Que 4 pontos aqui vai fazer com que os seus heróis recebam 160 pontos a menos de dano, tá? Mas isso aqui, para a gente explicar de forma mais interessante como que isso vai funcionar, precisamos ignorar aí o bloqueio perfeito, ignorar a armadura e tudo mais. Porque um dano para ocorrer num oponente ou no seu herói tem que ter algumas situações, tem que ocorrer algumas situações específicas. Mas, para você entender melhor, quando você vai tentar um ataque de corrida no oponente, você fica vulnerável com a sua armadura lá embaixo, basicamente zerada, porque quando você está no seu modo de defesa ali, está defendendo alguma coisa, a sua armadura está ativa. E a sua armadura, ela tem um limite ali, logicamente, que todos os heróis eles têm um percentual de armadura, que, lógico, ele vai perdendo ao longo da quantidade de hit que ele vai levando, seja na defesa ou ataques diretos nele. Agora, quando você vai correr para atacar um oponente, você tem que entender que o seu herói automaticamente baixa a armadura, então, ele fica vulnerável. Então, quando você faz um ataque de corrida e é interceptado, o dano geralmente pode ocorrer ali crítico. E se ocorrer o dano crítico, supondo que você fosse sofrer 400 pontos de dano, sem essa proficiência aqui, tá certo? Com essa proficiência, você só vai receber 240 de dano, porque 160 vai ser amortecido por essa proficiência. Isso funciona bem com bloqueio perfeito e com aparar? Sim, basicamente, mas como eu falei e com uma proficiência, vocês podem ver aqui, que ela funciona reduzindo o dano físico. Isso quer dizer que se você aparar, por exemplo, um ataque especial de qualquer oponente, que seja ataque de energia, ela não atua. Então, é uma proficiência que, maior parte do tempo, está atuando. Se você estiver defendendo ataques ou levando, no caso, um ataque, sendo um saco de pancada no campo de batalha, que não é legal, mas acontece, quem está começando sempre, hora ou outra, erra um aparar e acaba levando aí uma sequência de hit. Essa proficiência funciona bem para você. Mas se esse não fosse o caso, como já expliquei anteriormente em outros vídeos, tem uma galera que já está começando a se adaptar muito bem com o aparar, se adaptar ali com o interceptar, com a esquiva certinho. Então, tem uma galera que já nem está usando quase aparar. Então, esse tipo de player aí já está no nível que a resistência a dano físico não funciona para ele, tá bom? Então, se esse for o seu caso, pode esquecer essa proficiência, que seria 4 pontos investido aqui à toa, tá? Mas funciona muito bem para o LOL, tá? É uma proficiência que é para você ali, por mais que é 160 pontos de dano, tá? Hora ou outra, dependendo da situação, você pode levar um hit ali ou até uma sequência de hit e não morrer, porque se essa resistência estiver ativa, porque é aquilo, 160 pontos a menos de dano é melhor do que nada, tá? Então, tecnicamente, podemos considerar assim. É uma proficiência que atua em algumas situações específicas, mas em alguns momentos ela fica ali no modo suspenso, em stand-by e não está atuando, tá bom? Mas, de certa forma, é um auxílio a mais que dá na sua defesa aí para você aguentar um pouquinho mais de impacto, beleza? Agora, falando sobre a força de vontade, que muitos estão me perguntando se isso vale ou não a pena desbloquear, porque quem está começando agora está sem árvore de ataque, sem árvore de defesa. Já quero te ressaltar, meus queridos, olha só, força de vontade, isso é uma proficiência que só atua em cima de debuff, debilitações que o seu herói vai sofrer aí. Se você é aquele cara que vai fazer um evento e tem um caminho ali, ou dois, que tem sangramento, então quer dizer que você vai ter que usar heróis que não sangram, né? Por exemplo, se você não tiver um look case, se você não tiver um dormamo, tá? Heróis esses que não sofrem sangramento aí. Mas só tem um Ultron, ou um Visão, era de Ultron aí, que seja, ou aquele Visão clássico. Cara, essa proficiência aqui não vai funcionar para você, porque ela não atua em robôs. Então não seria interessante você habilitar ela aí, tá bom? Mas, só lembrando, se você vai utilizar suicidas, vale sim a pena, isso aqui é crucial, está ativo. Por mais que ela não vai atuar em robôs, até porque os campeões robôs que temos são poucos. É o Ultron, o Visão era de Ultron, a Nebulosa, tá? Que me recorda só. Dá BFT outros aí, mas se tiver, por favor, deixa nos comentários. Vale a pena o investimento? Se você for utilizar suicidas, sim, vale a pena. Se você não tem pretensão de utilizar suicidas, isso daqui é um custo muito alto, onde o retorno é bem baixo, tá? Afinal, seus campeões só regeneram 0,7% da saúde máxima dos seus heróis e ganha mais 135 de armadura, tá? E não afeta os campeões robôs, tá bom? Desbloquear isso aqui, o nível 1 não vale a pena, tá? Se você não tiver recurso para desbloquear isso no máximo, é melhor você nem pensar em gastar recurso nisso aqui, porque, como eu falei, dependendo da situação, essa proficiência não vai estar atuando ali a todo tempo, tá? Se você não está utilizando suicidas, e colocou isso aqui no máximo, cara, a maior parte do tempo, se você vai fazer um evento e não levar um hit aí, ou levar, por exemplo, ou tiver sofrendo algum debuff por algum nó, seja de envenenamento ou sangramento, são três pontos que estão ali à toa e não estão atuando. Então, é uma proficiência condicional, depende muito da situação para ela estar ativa. Mas, no geral, dependendo, como eu falei, vale a pena esse investimento, tá? Agora, a coagulação, isso daqui, muitos têm me perguntado por que eu não coloquei isso no máximo e tudo mais. Eu já expliquei para vocês, que para vocês ter uma árvore de proficiência bacana aí, seja de ataque ou de defesa, se você for cair muitos pontos para ter uma árvore de defesa top, você vai sacrificar pontos cruciais no ataque e talvez até nas proficiências, tá bom? Que é na árvore específica de proficiências. Então, isso aqui funciona bem para algumas situações, sim. Mas, para vocês entenderem, o dano de sangramento que hoje você sofre com a lâmina dupla, ou até dentro do torneio de campeões, do debuff que você pode sofrer de sangramento por alguns heróis, geralmente é mais alto do que a força de vontade é capaz de suprir, tá certo? Exemplo, um dano de sangramento causado por um herói que causa sangramento, como o Invernal, que os tiros dele também causam sangramento, e até mesmo o Justiceiro e outros, geralmente é um dano que é em cima da porcentagem de ataque desses heróis. Então, dependendo do evento, se ele estiver com um ataque muito alto, o sangramento também vai ser alto. Então, a força de vontade não vai atuar. Mas, esta coagulação tem a proposta de reduzir, ou seja, o dano em porcentagem de 10% a 30% que os seus heróis sofrem. Então, se eles sofrem, por exemplo, para vocês terem noção, 100 pontos de sangramento aí, sem a coagulação, com a coagulação nível 3, eles vão passar a sofrer somente 70 pontos e não 100 pontos, tá bom? Então, atua muito bem em algumas situações, mas quando você não está sofrendo sangramento, ela não vai estar atuando. Então, digamos que se você ativar, por exemplo, as suicidas, aí sim, isso aqui até poderia ser interessante para você deixar no máximo. Mas aí, é aquilo que eu falei, você vai tirar pontos lá do ataque, que é bem crucial para colocar aqui. Então, em específico, isso vai atuar bem para você em um evento especial que tenha algum nó ali, que você está sofrendo muito sangramento, tá? Então, beleza. Você vai lá, refaz, tira alguma coisa do ataque lá e joga para aqui e deixa isso aqui no máximo. Aí você vai diminuir o seu dano, que você vai estar sofrendo lá no evento. Depois, se você fechou o evento, você volta à sua árvore que estava anteriormente, que vai ser bem mais interessante para você. Beleza? Então, em resumo, coagulação só atua em debuffs de sangramento, seja com suicidas ou sobre efeito de nó ou sobre algum efeito aí de um hit, ou seja, após um hit de um oponente que são capazes de causar debilitações de sangramento. Agora, a sutura. Muita gente me pergunta sobre isso. Ah, vale a pena investir na sutura? Veja bem, gente. Diminui a duração dos efeitos de sangramento do inimigo, tá? Eu acho que a interpretação aqui, melhor, a narração dessa budega aqui está errada. Porque, ou seja, para que raios você colocaria, por exemplo, ativaria uma proficiência que vai diminuir a duração dos efeitos de sangramento do inimigo, tá? Creio eu que o texto correto aqui era diminuir os efeitos de sangramento causados pelo inimigo. Creio eu que seria essa a interpretação correta, né? Mas aí está dessa forma. E outra coisa, no nível máximo, diminui a duração, tá? A duração dos efeitos de sangramento do inimigo. Cara, se o meu inimigo está sofrendo sangramento, eu quero que o sangramento aumente e não que diminui. Mas eu creio que isso aqui foi uma baita de um vacilo da cabanha de quem fez o texto aqui e colocou essa parada errada. E eu não pretendo desbloquear para testar e contestar o que está escrito aqui. Mas creio eu que o texto era para si dessa forma. Diminui a duração dos efeitos de sangramento causados pelo inimigo. Ou seja, vai diminuindo os seus heróis e não diminuir o tempo que o sangramento vai estar ocorrendo lá no inimigo, beleza? Mas a estrutura, ela funciona bem com os seus heróis? Funciona. Porque eu vou ter que colocar uma narrativa própria aqui. Uma interpretação própria aqui. Isso daqui funcionando junto com a... Aqui na sua proficiência com a força de vontade ativa, digamos que se seu herói vai sofrer um sangramento ali de 10 segundos, isso aqui tecnicamente vai reduzir em 20% o tempo de duração. Então de 10 segundos vai partir para... vai cair para 8. Então seu herói vai sofrer um dano de sangramento normal lá, mas somente por 8 segundos e não 10, tá? Então essa proficiência, ela funciona dessa forma, tá? Eu já fiz vídeo de proficiência explicando sobre essa árvore. Se eu não me engano não estava esse texto esquisito aqui, beleza? Se eu tiver errado, por favor, deixe nos comentários aí, tá? Uma observação que eu vou ser muito grato pelo feedback. Ou se algum funcionário da Cabão estiver vendo esse vídeo, por favor. Esse texto está esquisito e não me faz nem um pouquinho de sentido alguém desbloquear uma proficiência que vai diminuir os efeitos de sangramento lá no oponente, beleza? Mas creio eu que o texto correto é diminuir a duração dos efeitos de sangramento causados pelo inimigo, beleza? Então isso aqui é condicional, vai funcionar em algumas situações quando o oponente é... ou quando o seu herói é passível a sangramento. Quando esse não é o caso, ela não funciona e é 3 pontos que também é possível de ficar perdido dependendo da situação, tá? Agora aí, a iniquidade, tá? Iniquidade funciona, reduz ataques dos oponentes em 2% para um ponto, tá? Para cada efeito negativo que eles sofrerem até um máximo de 36% de redução. Bom, reduzir o ataque dos oponentes em 20% para cada efeito que você, no caso, causar no oponente, isso é interessante? É até interessante, porém, isso causa um debuff no oponente. E por causar um debuff lá, isso não é um passivo, tá? Isso vai causar um nozinho, um debuff ativo no carinha lá, no oponente, e vai fazer com que a força de vontade atue nele lá. Então, isso aqui pode ser, ou seja, esse feitiço geralmente vai, vai, vai voltar contra você, feiticeiro, que vai usar essa parada aqui, que não vai funcionar numa guerra, por exemplo, onde a avaliação dos heróis geralmente é bem alta em relação ao seu herói. Você causa um debuff nele lá, e então ele vai passar a regenerar. Então, você causou, por exemplo, um debuff lá de fraqueza no oponente, que é o que vai acontecer, né? Se ele reduzir o ataque do oponente, ele vai, tem que ativar um buff lá de fraqueza no oponente. E buff de fraqueza, a força de vontade atua. Então, você vai, na maior parte do tempo, dependendo do seu nível de guerra, você vai fazer os seus oponentes aí a regenerar. Então, isso não é tão interessante não. Então, para o nível 3, reduz o ataque dos oponentes em 6% para cada efeito negativo que eles sofrerem, né? Até o máximo de 36% de redução, tá bom? Então, digamos que, como eu já expliquei, você causou um debuff no oponente lá na guerra, vai ativar um nó de fraqueza nele lá no caso, e ele vai passar a regenerar 0,7% em cima da avaliação de saúde que ele tem lá sobre os nós que estão dando também um up no momento para ele lá. Então, isso não vai funcionar muito bem numa guerra, tá bom? Principalmente quando você está tratando de ataque. Para defesa, até funcionaria, tá? Lembrando que se você ativou isso aqui, colocou isso aqui no máximo e fez o posicionamento na guerra, você pode resetar a sua árvore de proficiência que vai estar ativo isso aqui lá, beleza? Mas no ataque não é bom usar isso aqui na guerra não, tá bom? Então, a ressonância, tá? A proposta é bem interessante. Ataques de contato físico tem uma chance de 16% de enfraquecer o oponente. Então, ataques que enfraquecem o oponente, ou seja, causam debilitação também no oponente, tá? Em 7% por 7 segundos. Então, também é outro problema. Vai causar debuff no oponente e causando debuff no oponente vai fazer com que eles regeneram, tá bom? Então, é uma proficiência que pode ser interessante para você em algum evento específico, mas não em guerra. Em guerra, geralmente, isso vai ser bem problemático, a menos que seja na defesa. Mas para ataques aqui também não é interessante para a guerra, beleza? E é uma proficiência que geralmente vai estar atuando a todo tempo, tá? Você bateu no oponente lá, geralmente ele vai sofrer o debuff, porque tem uma porcentagem, essa porcentagem ela atua em cima, pode, um hit só pode ser que não ative, mas vários hits vai sumando ali e acaba acontecendo esse debuff. Então, na nossa árvore aí de defesa, é isso que temos até o presente momento. Essas proficiências vão estar liberadas. Esse em breve está há muito tempo aqui, mais de dois anos eu acho aqui. Porém, sabemos que agora com o Ato 6 vindo aí, é quase certo que a Caban deva lançar alguma coisa aí a mais aqui para a gente. Vamos esperar que seja alguma coisa mais interessante, né? Que não seja algo que a gente precise, e logicamente, precisa também, a Caban tem que elevar esse nível de nível 60 aí para o nível 70 ou mais, porque precisamos de mais pontos de proficiência. Não adianta liberar essas 5 proficiências aqui, que com certeza vão pegar no mínimo 3 pontos cada, sendo que temos somente 59 pontos de proficiência no geral, beleza? Eu vou ficar por aqui, meus queridos. Se gostou do vídeo, não esqueça do seu like, é muito importante. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho